Olá pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Muro Lobby. E hoje vamos brincar com a reação em cadeia da nossa corrente flutuante. Hoje é dia 2 de dezembro e antes de continuar com o vídeo, vamos abrir o segundo dia do calendário advento como prometido. Então, primeiro, abre aqui, destaca. O pacote anterior foi vermelho, o Harry, e agora veio verde. Vamos abrir e ver, estou bem ansioso. Abre aqui e ver. Ai, que fofinho. O Ron que vai fazer companhia aqui pro Harry. Ele está todo de roupinha, cadaquinho, a roupinha. Que legal. Vou deixar aqui o Ron junto com o Harry. E pra quem gosta de Harry Potter, isso é uma coisa bem legal. E ele está usando aquela blusa de lã de Natal que a mãe dele tinha tricotado. Que ele ficava muito bravo porque achava meio fora de moda. É uma referência bem legal. Voltando com o vídeo, vocês já viram que efeito legal que tem essa corrente flutuante. A gente simplesmente coloca essa corrente aqui num copo ou alguma coisa que sirva como recebente. Joga a pontinha e a gravidade faz o seu favor. Só de uma forma bem interessante. Essa que eu tenho aqui é uma de plástico. Pode ser também de metal. Que ela é utilizada pra várias coisas. Como identificação militar, coisa de bolsa e várias outras coisas. Então, você não se preocupe com os materiais. Porque eles são bem fáceis de obter. E, além dessa forma de simplesmente jogar, vamos ver outras maneiras de utilizar esse efeito divertido. Na hora que ela funcione, a gente tem que jogar um nó e dar pontinha até a outra pontinha. Que é bem chato. Por causa que você não pode dar nenhum nó. Então, você não pode embolorar tudo e jogar dentro. Você tem que ficar colocando assim. Corrente posicionada no recipiente. Vamos ao primeiro teste. Que é, quando vocês forem fazer este truque, saibam que, conforme a altura que vocês deixarem a corrente cair até a superfície, vai fazer com que varie na velocidade. Como, por exemplo, se fizer bem baixinho, vai demorar mais do que se a gente fizer bem alto. E, por isso, vamos cronometrar para saber. Então, vamos pegar aqui uma, em diante de um pouco mais do que um pau. Um, dois, três e já. Eita, já. 11 segundos e 18 décimos. Então, agora, vou zerar, reposicionar a corda e ver qual será o tempo que ele vai demorar para cair, se ele estiver mais alto. Então, vamos lá. Está com uma altura de quase um metro, então vamos testar. Um, dois, três e já. Olha, já dá para ver que está mais rápido. 6,79. Meu Deus! Está bem mais rápido. Tanto como a gente viu que estava caindo bem mais rápido, quanto como o nosso cronômetro provou. E, agora, o mais radical de todos, o lugar mais alto que eu consigo jogar aqui a nossa corrente flutuante, da janela até o chão. E é bem alto. Vamos ver, agora, o tempo. Dois. Uau! Que rápido! E parece que o tempo foi 2,65 segundos. Meu Deus! É rápido demais! Uma outra forma de se divertir com esse truque é tentar passar a corrente de um recipiente ao outro, sem deixar cair nada para fora. Então, vou tentar. Eita! Ah, meu Deus! Eu fui muito mal! Eita! Eita! Eu fui mal demais! Viram? É bem no seu afiador. Vou tentar mais uma vez. Aê! Agora, vou jogar a corrente, um novo recipiente, aqui para a mesa. E é isso, pessoal. Para que vocês gostaram dessas diferentes formas de se divertir com a corrente flutuante. É uma brincadeira bem divertida e que a gente sempre quer ver ela funcionar de novo. E espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, o like ajuda bastante. E se você gosta de acompanhar o canal das coisas que eu faço, vale a pena se inscrever no canal. Que assim você pode ativar o sininho das notificações, que se você se ativar, renda todas as notificações que você senta com o vídeo novo. Isso, um abração e tchau! Não percam amanhã saber qual é o nosso terceiro personagem que vai se unir ao Ron e o Harry Potter neste Natal. Não percam!